Se mandou o Guilherme, tem a chance de bater dali, ficou apertado, foi pro chão, tem pedida de falta, mas o árbitro mandou seguir, tem Vini, fez o passe, serviu, pichote pro gol! Gol! O do Praia Clube! Pra abrir o placar! Pra tirar o zero que estava encrunhado no placar, agora sim, numa jogada de contra-ataque muito bem trabalhada. Mas vai ter reclamação, viu, porque do Lansky saiu de lá, de trás do Augusto, aí o passe do Vini, acionando, bem demais, professor, a nota lá que é dele, pichote, com toda a sua categoria e experiência, pichote, abrindo o placar. Voltando no pichote. Chegaram o Marmozinha, ele tentou cruzar da bola no desvio pro gol, Thiaguinho! Gol! Gol do Praia Clube! Thiaguinho e com direito, homenagem para a vovó. Ele estava ali no momento, no momento certo, pra empurrar essa bola pro gol! E ela vai morrer no fundo da rede, o professor, a nota lá que é dele, é o Thiaguinho pra fazer o segundo do Praia. E aí